Maravilhosa essa música, né? Maravilhosa! Eu fico todo arrepiado aqui. Porque essa música fala de superação, de conseguir dar a volta por cima, de conseguir pagar o cartão de crédito, né? E é disso que eu tô precisando agora nesse momento. O orçamento do programa foi só nessa sua camiseta, né? Só em cristal, viado. Impressionante, viado. Eu tô aqui cheio de cristais, mas tô toda trabalhada na sofrência, tá? Assim, A Bicha Comeu foi uma das marcas mais influentes do mundo, segundo o New York Times, mas eu vivo falida. Eu não tenho dinheiro, aquele 011, aquele número, fica me ligando o dia inteiro, dona Jo. O banco que é minha cabeça. Calma, Ferdinando. Não fica assim. Quando a gente é dono do próprio negócio, é assim mesmo. Altos e baixos. Não dá pra ganhar sempre. Ah, mas dá pra perder sempre, né? Não é possível. O urubu cagou 20 vezes na minha cabeça, cara. Dona Jo, me ajuda. Me ajuda a tirar a Bicha Comeu do Dark Room. Ferdinando, eu não entendo nada de moda. E outra, eu já tô cansada de ser a pessoa que resolve tudo. Caramba! Eu sou uma pessoa normal como outra qualquer. Não sou nenhum Rodrigo Hilbert. Mas se você fosse Rodrigo Hilbert, eu não ia pedir ajuda pra sair do Dark Room. Eu ia querer entrar no Dark Room com você. Tá, tá bom, Ferdinando. Mas olha, hoje eu não posso ajudar. Eu estou aqui arrumando a casa porque eu vou receber uma hóspede, ok? Hum, tô sabendo dessa hóspede aí. Mas tudo bem, né, dona Jo? Ela é praticamente da família. Não precisa se preocupar tanto. Ah, é da família? Como? A senhora disse que era uma conhecida? Eu não disse nada. Vocês estão achando muito. É uma conhecida assim, parente lá do pai de Jéssica. É como uma tia, entendeu? O importante é que ela vai alugar o quarto, vai entrar um dinheirinho. O nome dela é Fátima. Sei, sei, sei. Igual uma tia. É, sim. Dona Jo. Só que entra a gente aqui, fofoquinha. Não era ela que dava em cima da senhora? Naquela época que você era casada? Dona Jo, Dona Jo. Eu nunca imaginei que a senhora fosse moderninha assim, Dona Jo. Nossa, mas é muita maledicência, né? Isso é fofoca do povo, gente. Eu, hein? Bom, agora deixa eu ir que eu tenho que acabar de arrumar a casa, tá? E, ó, eu não quero arruaça hoje aqui, nem boatos, ok? Tá proibido. Sim. Você entendeu, né, Ferdinando? Pro-i-bido. Nada de falsos boatos. Ok, né? Sim, sim, sim. Vem. Se ela ficou... Tadinho, odeio! Não dá pra ficar parado! Vem calma e molhado! Que mulher pra todo lado! Eu gostei... Ah, moleque! Eu gostei das perninhas de grilo. É muita perna pra um corpo só, né, moleque? Vai poder? Vem me laçar, vem me laçar, pião. Tô só uma vaquinha bem selvagem. Vai zoando, vai zoando que vocês estão falando agora com o novo futuro, estrela da música sertaneja do Brasil. Fala comigo! Tô cowboy ou não tô? Gente, tá mais pra Cicco Bento. Olha só, olhando pra ti, Sacha Meneghel. Lembrei dos seus dotes. Tô precisando de uma figurinista, não quer ser a minha? Ah, não vai ter como, porque eu já tô falida. Se eu te ajudar, meu amor, eu fico na merda rapidinho. Tá bom, obrigado pela parte que me toca. Agora, Thomas, você que entende de arame e de finanças, tu não ficas afim de ser um empresário? Irmão, adoraria, irmão, mas é Suíça, Nova York, é muito business. Agora não dá. Ah, entendi. Não, beleza, beleza, né? Eu sou o rejeitado dessa série, né? Eu sou um pobre rejeitado pelos próprios... Tá tudo certo. Daqui a pouco eu vou mandar o link do meu show, e aí vocês vão assistir, vão curtir, e vão ver o que vocês estão perdendo. Ah, e o show vai ser onde? No chuveiro? É. Oh, refrão, refrão. I'm singing in the shower. I'm singing in the shower. Tranquilo, 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 minha gente. Vocês continuem aí com essa palhaçada de vocês que eu vou me preparar para a minha live, né? Que hoje vai rolar aí no... Uma bobagem, né? De um canal no Instagram aí. Ninguém conhece, né? O Granja Music. Oi? Granja Music? Pela Sonopanchê e pela interpretação dos colegas, eu vejo que vocês já conhecem o Granja Music, e sabem que o bagulho é top. Então, queridos, às oito em ponto, estarei lá com o meu show. Até mais. Pera aí. Não, pera aí. Me segura, não. Que isso, gente, não. Eu tava brincando com você. O que que foi? Ah, eu vou fazer seu look. Eu vou te ajudar. Eu quero ser a Marília Mendonça da moda. Ai, ai, ai. Deixa eu te ajudar, viado. O negócio do chuveiro era brincadeira, irmão. Claro que eu vou te agenciar. Vocês são duas interesseiras sinistras. Aí vocês querem saber o negócio? Agora eu não quero mais. Eu não quero mais. Para com isso. Para com isso que eu vou te ajudar, cara. Vai. Eu vou fazer um figurino maravilhoso pra você. O que que é um artista ter um figurino bonito? Ainda mais que você tá na gola. Ferdi, Ferdi. Deixa ele, deixa ele. Eu conheço os donos das principais casas de show do Rio de Janeiro. Seria um esquema assim, ganha-ganha total. Ah, tipo um troca-troca. Olha só, gente. Pera aí, olha só. Tirando esse bagulho de troca-troca, Ferdinando pela vilência dele. Me convenceu. Ah, que bom. Então, vocês dois vão trabalhar pra mim. Mas agora eu quero ver trabalho, hein? Meu amor, Gisele Bündchen que se cuide. Tá? Você vai pegar o lugar de Michel Teló no The Voice. Quando terminar a cena, para de rir. Me encontra lá no ateliê.